Fala rapazes, o que que falou? Silvio, serem bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui, estou eu e Kenzo, tivemos um pequeno empecilho agora no trabalho, porque acabou as balinhas de novo, né, vou comprar logo uma cacetada de pacote de uma vez, que aí não vai fartar mais, né, a gente tá ali fechando os pacotes agora, pra quem não sabe, o Kenzo é um amigo meu que eu já conheço há 10 anos, ou vai fazer 10 anos? Ele era o inscrito do meu canal, pra quem não conhece, ele apareceu aqui já, lembra quando você trouxe o bagulho do Japão pra mim? Verdade, fui eu, gente, só engordei, eu vou deixar em algum canto, acho que é nesse aqui, ó, ou aqui, não sei exatamente, esse vídeo que ele trouxe os bagulho pra mim, ó, foi mal cota, isso foi em 2019, né, antes da pandemia, se não me engano, faz tempão, então, e o Kenzo agora, ele, pelo menos hoje, ele vai estar me ajudando aqui, vai receber por isso, é, vai ser provavelmente um funcionário que vai, por quê? Por quê? Porque você é uma vaca, você tem que me ajudar, nossa, vocês não querem nem ver isso, enfim, ele vai estar me ajudando pelo menos a fazer as etiquetas que eu havia comentado com vocês, provavelmente minha mãe vai poder me ajudar a empacotar as paradas, e se Deus quiser, eles vão morar próximo aqui, então já vou aproveitar a carona também do meu pai toda semana, meu irmão, eu tenho uma empresa top, mano, vou ter um funcionário que vai fazer as etiquetas, vou ter um funcionário que empacota, que era minha mãe, e vou ter um funcionário que entrega, que é meu pai, mano, olha isso, e eu vou ficar fazendo o quê? jogando Pokémon, é isso, então o dia vai ser bem legal, como que vamos, e a gente vai lá comprar as balinhas, isso aí rapaz, a produção está em massa, finalmente cobramos as balinhas, né, nós fomos até a casa do caceta pra conseguir comprar, mas aqui, dessa vez vai de Orgut, e tem as outras aqui, a gente tava fechando, ó, aquela sete belo que foi na semana passada, tá bom? Já fechamos os pacotinhos pequenos, certo? Até que tem bastante coisa, e agora a gente vai fazer as caixas, então até que sobrou, é, tem uma galerinha ali pra mandar, provavelmente vai em caixa maior. Bom, vamos lá responder mais uma perguntinha de vocês aqui, uma extremamente pertinente na minha opinião, tá, o Diego C, deve ser Diego Carvalho, Diego Costa, não sei, o Diego comentou assim, Sirvo, sua intenção sempre foi ter o full set de PS3, ou você notou que tava com game pra caralho e quis começar a fazer o full set? Bom, primeiramente, pra quem não sabe o que é o full set, o full set é você ter todos os games lançados pra um console, e aí a gente pode colocar algumas vertentes, Por exemplo, o full set universal, no qual você vai ter exatamente todos os games lançados de todas as regiões, não necessariamente games repetidos Que existem nas três regiões mais comentadas, né, que a gente coloca, que é Europa, América e Japão, você pode ter pelo menos nem que seja uma versão desse jogo específico Pode ser um japonês, pode ser o outro inglês e por aí vai. E aí tem também o full set, no caso que eu estou fazendo é o full set americano, tá, então são aproximadamente 1200 games Coisas que a gente comentou até num outro vídeo, mas a minha intenção ela não necessariamente foi o full set, foi mais ou menos o que você falou Eu não tava olhando a coleção e falei, putz, tem muita coisa, e se eu tentar comprar todos os games? Eu só levei em consideração um único fator no começo, que era o preço dos jogos Os jogos de Playstation 3 hoje em dia, cara, até hoje, pra falar a verdade, com a pandemia ele deu uma explodida a alguns títulos Mas ainda assim continua sendo o console mais barato possível pra se colecionar, na minha opinião Se a gente morasse nos Estados Unidos, provavelmente seria o Xbox 360, Xbox One Porque esses consoles são, assim, absurdamente baratos, justamente por conta do Game Pass, que é extremamente forte Mas o Playstation 3, ele é muito, mas muito barato Ah, outro console também seria muito barato, é o Wii e DS Esses consoles também, eles são, lá nos Estados Unidos, eles são muito baratos Mas o Playstation 3, cara, eu fui comprando jogos, eu fui curtindo ver eles na minha estante Fui gostando de ter o visual, principalmente E aí eu comecei a descobrir muitos games legais, principalmente de RPG Apesar da biblioteca de RPG do Playstation 3 ser extremamente menor comparada a Play 1, Play 2, até mesmo Play 4 hoje em dia Ainda tem muitos jogos bons, cara Então isso pra mim foi um fator determinante pra estar realmente querendo fazer o full set Então tá aí, responder a pergunta do nosso querido amigo Diego, valeu, mano Pacotes normalmente finalizados, rapaz, olha só a baguncinha que a gente deixou aqui, minha esposa vai me matar depois Tem aqui essas caixinhas, tem também esses pacotinhos, bonitinhos, tem muita coisa Mas provavelmente vai vender mais, né, porque ainda tem que organizar esses games que chegaram tudo ontem Tá fazendo tudo bonitinho O Kenzo já ajeitou aqui as varinhas pra nós Agradeço a ele agora Já fez o trabalho Então provavelmente vai ter mais pacotes pra fazer Porque o pessoal vai ver o vídeo, que nesse momento que eu estou gravando agora Acabou de sair o vídeo de ontem Então provavelmente vai vender mais e eu vou ter que fazer mais pacotes Bom galera, infelizmente não teve nenhum pacote Na verdade a única coisa que chegou foi esse GTA San Andreas aqui na Greatest Hits Esse eu ainda não possuei pra coleção Então eu fiz uma troca aí com um amigo meu, certo? Rapaz, muito gente boa Ele levou o Chinatown Warriors de PSP Mandou esse daqui e mais uma volta em valor, né Então basicamente foi uma troquinha que a gente fez Cara, sensacional Infelizmente só tá sem o pôster Mas nada que um Black Lego bonitinho futuramente apareça aí com ele Eu acabei adicionando pra cá Mas isso daqui não é o suficiente porque vamos guardar agora essa criança maravilhinda Em seu devido local Olha o que nós temos aqui em cima Isso daqui é todos os games que eu tô pegando aí ultimamente Desde janeiro eu diria Desde a metade de janeiro Porque teve alguns games que eu ainda levei pra casa dos meus pais Que eu tava começando a colecionar de novo aqui Então acabou ficando muita coisa Acabei subindo pelo menos uns 12 ou 15 jogos que ainda não estão aqui Não me lembro de ser nada muito exorbitante Mas isso aqui é o que eu mostrei no vídeo pra vocês aí Eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu fazer Fora, né Aquela deliciosidade ali, ó Tô falando do Ferro de Passar Isso aqui é raridade, mano Mas olha aqui Que belezinha, mano Toda franquia Dragon Quest ali Faltando um outro jogo só Nossa, que delícia Mas a coleção aqui tá top, moleque Consegui colocar as caixas aqui Rapaz, olha só que beleza que ficou Ficou até bem organizadinho aqui Mas hoje Hoje não, né Mas semana que vem Porque hoje é quinta-feira a noite Não vou conseguir essa semana Porque amanhã já é sexta Estarei indo comprar os plásticos bolhas O pessoal ficou dos grandes aqui Já foi tudo, mano Tudo, 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 cara Inacreditável Mas as vendas estão frenéticas Então Quanto mais gente tiver pra vender Mais disso eu vou precisar Eu só quero que vocês prestem atenção Nessa raridade, mano Olha só que surpreendente, meus amigos Oi, bebezinha Que tava indo aqui Tava dormindo, né Pois é, pois a gente teve que até Já chega mordendo Meu Deus do céu A gente teve que deixar desse jeito aqui Porque Ela tava entrando aqui Debaixo do armário E se enfiando aqui dentro Então Fizemos a caminhada Vamos para a perguntinha do dia Olha só Essa aqui Eu não quero polêmicas, tá Não quero que ninguém fique se degladiando Nos comentários Porque cada um tem a sua opinião Cada um tem o seu gosto Eu, por exemplo, gosto de cabelo grande Coisa que a maioria dos homens não preferem, certo? Então vamos lá A pergunta é simples, hein Qual das três empresas principais de consoles você prefere? Aquelas que fabricam os consoles, tá Poderia colocar a SEGA, por exemplo Mas ela não faz más desde o Zincast Então vamos colocar das três que existem Você prefere Xbox? Você prefere a Sony com Playstation? Ou você prefere a Nintendo? Deixa aqui nos comentários E vamos excluir qualquer razão Ah, mas eu gosto Eu, por exemplo, eu gosto da Nintendo, certo? Assim como o Xana também gosta muito da Nintendo Óbvio que, mano Os preços são impraticáveis Não tem tradução Tem todas aquelas patifarias que a Nintendo faz Mas eu gosto dos games dela, tá Deixar isso bem claro Deixa aqui nos comentários a sua opinião E qual das três você prefere, tá Lembrando a vocês Se o coleguinha comentar uma coisa que seja De mal agrado pra você Não precisa nem responder Porque é a opinião do cara, tá bom? Comente a sua opinião por conta disso, tá bom? Então é isso, pessoal Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscreva aqui embaixo Que é de extrema importância Também siga a gente no meu Instagram Caso você tenha interesse em comprar Vários e vários games Tem muita coisa aqui O que eu sempre mostro pra vocês nos vídeos Então siga a gente lá Que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos Fica o Deus E fui! Muito obrigado a todos Tchau, que foi nós Tchau, tchau Obrigado.